Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, onde trazemos as últimas notícias sobre a atriz Megan Fox. Recentemente a atriz abriu o coração e desabafou sobre a crise no seu noivado com o rapper Machine Gun Kelly. O casal tem sido destaque na mídia desde que assumiram o relacionamento, mas agora enfrentam dificuldades em meio a rumores de separação. Neste vídeo vamos explorar as declarações de Megan Fox e analisar a situação do casal. Vamos lá! Megan Fox quebrou o silêncio em relação aos boatos de um suposto término de seu noivado com o músico Machine Gun Kelly. No desabafo, ela lamentou os relatos sobre uma suposta traição. De acordo com o site Monet, Fox também fez piada com as fofocas em torno dela e Kelly, dizendo que os boatos seriam mais interessantes caso tivessem sido criados pelo chatbot ChatGPT. Confira a mensagem de Megan Fox. Não há interferência de nenhum terceiro elemento no nosso relacionamento, de nenhuma forma, disse Fox. Isso incluía também humanos de verdade, mensagens privadas, inteligências artificiais ou demônios escusos. Ela depois concluiu ironizando. Embora eu odeie atrapalhar a publicação de notícias aleatórias e sem fundamento que tenham sido escritas com muito mais precisão pelo chat GPT, Vocês precisam deixar essa história morrer e deixar todas essas pessoas inocentes em paz? Antes de encerrar o vídeo, gostaria de pedir a sua ajuda para continuar trazendo conteúdos relevantes e atualizados para você. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. É! Se você ainda não está inscrito em nosso canal, não perca tempo e se inscreva. Agora para não perder nenhum dos nossos vídeos. Além disso, deixe seu comentário abaixo compartilhando sua opinião sobre a situação do noivado de Megan Fox e Machine Gun Kelly. Agradecemos a sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.